Essa é a nossa operada Ele tá um pouquinho acabando Ei, tirou da barriga também pra botar no bubom? Tirou que eu sei, tirou Tinha que tirar a gordura da língua que é enorme Que tá inchada Ele não limpou a sua língua, não foi? Lucas, é a mamãe do Brasil, é a nossa mãe Que mamãe, menino? Você tá doido, é? Vem pro negócio de mãe pra cá, me respeite Mãe, vai, 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 Juninho Só vem pra comer meu juízo, vai Vem pra te cobrar promoção também, tchau Vá, bota o link da Joia no seu, viu? Eu tô já empurrão pra você cair duro aí no meio da rua Alguém deu empurrão quando você tava assim? Como ela anda? Tá grávida, minha gente Tá de resguarda, minha amiga Brincadeiras à parte, eu sempre disse isso, Lucas Lucas é uma pessoa, tipo, todo mundo Quem não gostar de Lucas, não vai gostar mais de ninguém O Lucas é uma pessoa de luz E assim, é como eu sempre falo O Lucas é a minha mona preferida Eu sempre disse que dos irmãs Guimarães, você era o mais homem Eu sou o mais homem É o homem que veste calcinha também Carlinhos disse Veste uma calcinha, Lucas, ele possui uma branca Vai daí, meu irmão Doidíssimo, Juninho Que branca, meu irmão Usou? Oxi Vocês me mandando mensagem direto Cadê? Cadê o link? Cadê o link? Cadê o link? Cadê o link da joia do Lucas? Cadê o link da joia do Lucas? Eu vim bater aqui, ó Na casa dele, hein Lucas! Pensa que eu não venho não, é? Gosto muito de ser cobrado Lucas! Você pensa que eu não ia bater aqui, não, é? Você ontem botou na minha cabeça Me endoidou que ia ter uma promoção O povo com o canto aqui No meu direct, tá aqui Berinha, cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Cadê esse link? Cadê esse link? Você pensa que eu não ia vir aqui, não? Tu já veio atrás de promoção Não foi pra botar no seu... Sim! Sim, porque ontem eu prometi a eles Eu deixei lá Vocês querem mexer na joia Todo mundo louco Porque sabe que é promoção Isso é pra você que é a linda promoção Que eu vou dar pra você agora Só pra quem entrar no seu link 90% de desconto Eu vou dar também frete grátis pra todo o Brasil Mentira! Ou seja, amigo, praticamente de graça Sério mesmo? De verdade? Frete grátis em até 24 horas no seu link Tem que comprar hoje e amanhã Dois dias frete grátis Quem vai comprar hoje pode comprar amanhã Pronto, então eu vim aqui Porque, menino, se você ver o meu direct Tava pra, 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 pra Vai cobrar o Lucas Vai cobrar o Lucas Vai cobrar o Lucas Eu vim aqui Eu vim aqui Tá todo mundo perguntando Por que eu botei agora 90% de desconto Porque é pra gente acabar logo tudo Porque agora de Natal Vai vir uma coleção totalmente E aí E aí